A receita de hoje é super fácil, é só picar e levar ao forno. Pra começar, vou precisar de 500 gramas de batata. Vou cortá-las em cubos pequenos, desta maneira. Agora vou cortar um pimentão vermelho ao meio, depois em fatias menores e depois em cubinhos, dessa forma. Agora vou cortar uma cebola em cubinhos bem pequenininhos. E também vou cortar um pimentão verde, da mesma forma que cortamos o pimentão vermelho. Meus amores, essa receita fica incrível. Tenho certeza que você vai se surpreender. Prepare essa receitinha em casa e depois me conta aqui nos comentários como você se saiu. Eu vou amar saber como foi a sua experiência. Agora vou cortar dois tomates também em cubinhos pequenos. E agora que nossos vegetais já estão todos cortados, vou colocar todos eles em uma travessa, dessa maneira. Ah, e também acrescentei aqui quatro dentes de alho amassados. E já quero aproveitar pra mandar um abraço especial pra nossa seguidora Neide Brum, de São Nicolau, Rio Grande do Sul. Muito obrigada por seguir a nossa página. Fico muito feliz em ter você aqui conosco. Agora vou adicionar 400 gramas de carne moída. Vou acrescentar duas colheres de extrato de tomate. Vou espalhar azeite por cima de tudo. Uma colher de sopa de sal. Meia colher de chá de tempero baiano. Uma colher de chá de pimenta do reino. Uma colher de chá de páprica. Uma colher de orégano. E por cima de tudo isso, vou acrescentar 100 ml de água. Agora é só misturar tudo, utilizando as mãos, dessa forma. E já aproveita e me conta aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, pra que eu possa te mandar um abraço especial. Depois, vou arrumar a carne na forma e deixar tudo bem nivelado. Agora é só fechar com papel alumínio e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 45 minutinhos. Depois que passar os 45 minutinhos, vou acrescentar queijo mussarela ralado por cima de toda a nossa receita. E vou levar ao forno novamente por 20 minutinhos ou até o nosso queijo dourar. E aqui ficou pronta a nossa receitinha. Olha só como ela fica bonita. E além disso, ela fica super suculenta. Você pode servir essa receitinha no almoço ou no jantar. Você vai agradar a todos com ela. Meu nome é Tchemi Oshino e essa foi a nossa receitinha de hoje. Fiquem com Deus, vocês e a família de vocês. E a gente se vê na próxima receita. Até lá. Tchau, tchau.